E aí, meu povo, tudo bom? Tá gostando da gente? É, gente, 2021 está aí, está crescendo, estamos em fevereiro, e não é que as vacinas chegaram? Olha só a esperança vindo aí no coração das pessoas. Muito bom, né, gente? E como que vocês estão? Seu ano está começando bem? Esse ano sem carnaval, né? Eu fico pensando, o brasileiro só começa o ano depois do carnaval, não vamos ser carnaval, então a gente vai retroceder 2020, que não existiu, 2021 provavelmente não vai existir, então no fevereiro de 2022 voltamos para 2020, talvez, anulamos dois anos aí. Bem, teorias, né, a gente pode falar aqui, teorias que a gente pode conspirar depois, né? Deixem aqui nos comentários, vejam o que vocês acham, se o Brasil só vai começar mesmo em fevereiro de 2022. Mas, beleza, assunto do vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, nossos queridos mascotes aí que vão se degladear nas telonas aí, que o povo não para de falar do nosso King Kong vs. Godzilla. Então, o vídeo vai ser focado nesses bichinhos, nesses carinhas, nessas histórias, vamos contar um pouquinho de como começou eles, e pra onde vai, e minha opinião do que eu acho do trailer, e algumas especulações do que eu acho. E aí eu quero conversar com vocês aqui depois, também, o que vocês estão achando de tudo isso. Belezinha? Vamos lá? O mais velho de todos é o Kong, sim, nosso querido macaquinho aí, que o primeiro filme foi de 1933, onde ele é realmente, os exploradores vão para uma ilha, acham o Kong que era o protetor da ilha, e aquela coisa, né? O ser humano acha uma coisa diferente, vai respeitar? Não, a gente escraviza e leva como atração de circo para a cidade, onde vai dar ruim. Ele não era um herói, ele não é conhecido como um herói do primeiro filme, na verdade, ele não chega a ser um vilão, né? Mas ele não sei tanto a sobreviver, mas ele acaba no caos ali, e não acaba muito bem pro Kong. O Godzilla, ele é um acidente, né? Em 1953, o primeiro filme do Godzilla de 1953. Também, ambos os filmes em preto e branco, ambos os filmes também já tiveram várias releituras. O Godzilla veio dos mares do Japão, com um acidente de muita radiação, ele é um lagarto radioativo, onde ele tem superforça, um raio, ele cospe um raio laser, ele tem a pele à prova de bala, ele tem um soco atômico, ele tem milhares de poderes, mas apesar de tudo, ele ainda é considerado como um protetor da terra. O Godzilla, ele vem, ele acaba destruindo por onde passa, porque ele é gigante, mas ele sempre acaba tentando destruir algum bicho que quer destruir mais do que ele. A gente só tá no meio da bagunça aqui, a gente só é um formiguinha ali, então esse bicho grande brigando, e a gente é as formiguinhas do rolê. Mas o Godzilla acaba sendo sempre um... um anti-herói, assim, vamos dizer, né? Ele é um... ele sempre foi um... no final ele salva, ele protege, ele cuida. Ambos tiveram suas histórias cinematográficas, independentes, nunca... sempre especularam a briga dos dois, mas nunca falaram nada. E aí começou agora, graças ao MCU aí, que é o Universo Marvel, que resolveram fazer diversos filmes pra no final começarem um planejamento, né? de muitos filmes desse lado, muitos filmes desse lado, pra eles se colegirem no meio e fazerem uma sequência de filmes, eles começaram a fazer isso com o Kong e com o Godzilla. O Gig Kong, que é aquele filme dos últimos filmes que saiu, eles já falam que além do Kong existem diversos outros fatores, outros monstros, outras coisas, e ele é um protetor daquilo ali, ele já colocou como protetor. Então, o Kong, eles já começaram a colocar o Kong como um protagonista, alguém que protege. O Godzilla, apesar de ainda ser muito subjetivo, que ele é um protetor, no final dos últimos filmes do Godzilla, eles mostram também, né? Eles falam que por onde o Godzilla passou, por onde aquela radiação, por onde ele passou, a natureza voltou a florescer, a natureza voltou a crescer. Então, eles também falam bem subjetivamente, assim, que por onde eles passam, eles estão ajudando a natureza. Os humanos, como eu falei, somos amiguinhas perto desses dois monstros. E aí, agora, está vindo o embate de Godzilla vs King Kong. Eu já adianto, esse filme eu vou tentar sim parcial, mas sou do time do Godzilla. Ah, não dá. Olha isso, gente. Que bocadinha fofo. Olha o macaco aqui do outro lado. Não porque é o macaco, não, mas não sei. Ele é o macaco. Ele é o macacão que protege. Ele é gente boa. Ele tem o seu carisma. Ele se apaixona pela mulher. Ele tem um lado humano que ele floresce, assim. Mas, ah, gente. Vamos lá, né? É igual, tipo, Tim America, Tim Stark. Tim Stark, cara. Ele tem todos os brinquedos, cara. Ele tem todos os brinquedos. É divertido, cara. Todos os brinquedinhos estão com ele. E aqui também, né, cara. O bicho solta fogo. Vou, não sei o quê. Então, eu sou do time do Godzilla. E aí, voltando ao assunto do filme, eles vão botar os bichos pra brigar. No trailer não se mostra muito o que está acontecendo. O porquê eles brigam. Mostra o Kong sendo levado de novo pra cidade, né? Desacordado. E o Godzilla atacando o Kong. O Kong se defendendo. Ele acaba acordando no momento do ataque. Se defende. E realmente mostra o Kong dando um gancho no Godzilla. Que já começam os fanboyismos. E a fanbase agora fica maluca. Por quê? Vamos fazer um parênteses aqui. Eu falei que esse vídeo só vai ser dos dois. Que eu vou tentar explicar algumas coisas também. King Kong. Ele tem altura, pelos filmes, a altura era de 15 andares. Alguma coisa assim. Menos. 5 andares. 6. Ele é gigante. Mas não comparado ao arranha-céu que é o Godzilla. Nas proporções dos primeiros filmes. O King Kong bateria no joelho mais ou menos do Godzilla. Na cintura do Godzilla. Não nas mesmas alturas. Por mais que no último filme do King Kong. Eles tenham falado que o Kong ainda está em crescimento. É muito desproporcional. O quanto eles diminuíram o Godzilla. Pra ficar no tamanho do King Kong. São bichos gigantescos. São bichos maiores que muitos prédios. Vai ter quebradeira pela cidade. Mas ainda houve uma redução pra houver adequação. E aí a internet ficou maluca. E começaram a rolar gráficos e gráficos e gráficos e gráficos. Se você procurar só um pouquinho assim de... Dos gráficos que os fãs fazem assim. Vão ganhar a discrepância. Inclusive vou pedir pro diretor colocar aí o nosso editor. Coloca um desses gráficos aí na tela aqui ou aqui ou na tela inteira. Ha! Dei admissão pra você. Mas então, beleza. Voltando. Não se fala muito. Aí é uma sequência de cenas de luta. E o Godzilla busca... O Godzilla não. O King Kong buscando. Indo até a ilha dos monstros. E pegando como se fosse uma espécie de machado. Que ele consegue absorver o raio atômico do Godzilla. Também que é uma cena do trailer. Que o Godzilla solta o raio. O King Kong absorve. E bate com tudo. Mas ainda não está claro o motivo da briga. Indo pros filmes antigos do Godzilla. O que eu acho que vai acontecer nesse filme. Eu acho. Então... Não sei. Então não posso nem falar que isso é um spoiler. Porque eu não tenho certeza. Em filmes antigos do Godzilla. Os humanos, eles começam a criar... Um Mecha Godzilla. Pra tentar combater o Godzilla. Porque somos desses. Não importa se eles vêm. Não importa se ele é um protetor da natureza. Se ele está pisando na gente. A gente vai pisar nele. Porque é a essência dos homens. Isso infelizmente. Mas eles começam a fazer o Mecha Godzilla. Que dá errado. E o Godzilla acaba brigando. E ganhando o Mecha Godzilla. Obviamente. O que eu acho. Que vai ser exatamente esse filme. Nos últimos filmes do Godzilla. Eles... Eu esqueci o nome do monstro agora. Mas eles... Uma equipe de cientistas. Ele fica com a carcaça. Eles pedem a carcaça do... Do monstro que o Godzilla mata. E eu acho que vai ser... Isso usado como base pra criar algo. Eles criarem algo. Um monstro. E aí vai precisar da união. Dos dois... Protagonistas aqui. Nosso querido Godzilla. E do Godzilla Kong. Pra... Lutar contra esse Mecha Godzilla. Por que eu acho isso? Porque é clichê de filme. Guerra Civil. Capitão América. Versus. Homem de Ferro. Lutas. No final. Não há um ganha-tão. Há um empate de luta. E... Cada um pra um canto. E a vida segue no próximo filme. Porque eles precisam ter mais filme. Eles precisam dos dois caras vivos. Eles precisam do Stark. Do América. E eles não vão matar um desses dois bichos. É que eles ganham muito dinheiro com eles. Então... Vai ter uma briga inicial. Os dois vão ter cenas maravilhosas. De destruição pela cidade. Vai ser um filmaço. Como diria Deadpool. Vai ser uma briga de CGI gigantesca. Mas... Eu... Ainda há um inimigo maior que não foi revelado desses dois aqui. Eles ainda vão ter que se unir pra... E vai haver algo... Algo maior. Que é a minha opinião desse filme. Vai ser algo voltado pro Mega Godzilla. Ou algo... Criado pelos humanos. Pra ser um inimigo maior. Onde vai precisar da união dos dois. Essa é a minha opinião. É isso que eu acho. Tá? Como eu falei. Esse foi um vídeo focado em Godzilla. Se der um pouquinho... A gente vai tentar... A gente grava um outro vídeo. E ainda solta... Entre essa semana. Um vídeo solto. Alguma coisa. Voltando a falar mais de assuntos geeks. Alguma coisa. E outras dicas. Mas... Me contem vocês. Eu quero saber de vocês. Se vocês já assistiram os filmes passados. Se é essa primeira vez que vocês vão ver... Godzilla e Kong no Natalona. Se vocês são qual dos dois times... Se vocês não gostam desse tipo de filme... Me dê a sua opinião. Me dê a sua opinião. Me fale o que vocês acham. Escrevam aqui. Eu tô curiosíssimo pra conversar com vocês. Belezinha, gente? Fico com vocês aqui. Até o próximo programa aqui no Mundo OK. Fiquem com Deus. Se saírem, use máscaras. E, meu... Já tamo aí, né? Tá chegando a vacina, tal. Então, um ano. Só mais um pouquinho. Mantenha esse distanciamento social aí. Que logo, logo... Todo mundo vai poder voltar a um novo, novo, novo normal. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Que a Missama fique com todos. E até a próxima. Um beijo no coração de vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.